Alfredo, mas falando em tragédia, infelizmente, Três Lagoas registra mais um feminicídio. Uma mulher de 30 anos, ela foi morta, esganada pelo marido, que teria passado dois dias com o corpo da vítima na sua residência ali no Jardim Itamaraty. É isso mesmo, Alfredo Neto? Isso mesmo, Ana. A morte dessa mulher, identificada como Karina da Silva Cunha, que tinha 30 anos, foi na quinta-feira para sexta. O corpo só foi encontrado ontem, por volta de 11 horas, quando a polícia militar recebeu uma ligação anônima de que o homem, identificado como Roberto Tobias Antunes, também de 30 anos, teria matado a mulher e teria escondido o corpo em algum local da casa. A polícia ainda não tinha informações da localização exata do corpo, mas que a vítima possivelmente já estaria morta. A polícia foi até o local onde conseguiu fazer contatos com os vizinhos e durante essa tentativa de localizar a casa onde seria palco do crime, os policiais encontraram o Roberto na frente da casa, conversando com uma vizinha tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Assim que os policiais conseguiram identificar o suspeito, foi feita a abordagem e perguntado aonde estaria a esposa. O mesmo disse que não sabia, tentou dar uma conversa feada para os policiais, só que não conseguiu dar uma versão para os militares assim que foi feita a revista na casa. Dentro da casa, Ana foi encontrado o corpo da vítima já em avançado estado de decomposição em cima de uma cama. O ar-condicionado ligado no último e para os policiais, o homem ali, o Roberto, acabou confessando que teria matado a vítima esganada com as próprias mãos após uma discussão. Para os policiais militares, ele relatou que é natural do país paraguaio e teria vindo para Translagoas para realizar o grande sonho, que é ser cantor. Aqui ele trabalhava de pedreiro, durante o dia e nos finais de semana cantava nos bares. Durante uma discussão com a esposa, ele disse que ela teria partido para cima dele, e ele utilizado das próprias mãos para matá-la. Após matá-la, ele teria deixado o corpo em cima da cama e ligado para a mãe, Ana, na tentativa de fugir para o Paraguai. A mãe, temendo que tivesse acontecido realmente esse homicídio, ligou para alguns conhecidos aqui na cidade para verificar o que teria acontecido e nessa tentativa de saber o que teria ocorrido, uma dessas pessoas teria ligado para a polícia. Só assim a polícia conseguiu descobrir o crime. Se não, Ana, o Roberto e o paraguaio, como é conhecido, teriam conseguido fugir para o Paraguai e o crime só seria descoberto durante essa semana ou na outra, assim que o forte odor começasse a incomodar os vizinhos. O cheiro dentro da casa, Ana, era forte. Só não chamou a atenção dos vizinhos por conta do quarto fechado, o corpo coberto e o ar-condicionado no último, na tentativa de abaixar a temperatura e evitar que o odor saísse das dependências da casa. Eu conversei com o Roberto. O Roberto falou um pouco do caso. Vamos acompanhar o que ele disse. Só para me entender, então tinha acontecido sexta-feira. Ela tinha chegado na sua residência. Arrombou e aí, depois voltou e tentou. Ela falou que ia me matar, na verdade. Foi que ia te matar? Há quanto tempo vocês estavam juntos? Faz uns três meses. Três meses? Aí eu já tentou várias vezes, na verdade. Aí eu fiquei quieto, fiquei quieto. Você tem alguma passagem na polícia? Acho que não. Você acha que não? Nunca tive, né? No Paraguai você nunca fez nada, não? Não, não. Jamais. Aqui no centro você estava trabalhando com o quê? Pedreiro e cantor. Pedreiro e cantor? Isso. Ana, o caso chamou a atenção por conta da barbárie, da crueldade e também pelo sangue frio. Durante esses dois dias, o paraguaio conviveu na casa com o corpo no quarto e tranquilamente, segundo os relatos dos vizinhos, ele andava tranquilamente pelo bairro, cumprimentava os vizinhos, bom dia vizinho, tudo bem, sentava na frente da residência, tomava tereré, ficava tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Alguns vizinhos relataram que durante a noite de quinta, o casal teria discutido, na manhã de sexta, ali no início da manhã, período da madrugada, houve uma discussão e depois não foi visto mais a Karina. Agora, a polícia continua investigando o caso para saber se a mulher foi morta em outro cômodo da casa, arrastada para o quarto, aonde ele tentou ocultar o cadáver, ou se ele matou a vítima dormindo ou durante uma discussão. É claro, ele deu a versão dele que teria tentado ali se defender. É o direito dele. Mas o que chamou a atenção, assim que a polícia foi chamada para o local, Ana, foi a bagunça dentro da casa, a sujeira dentro da residência, o corpo coberto dentro do quarto, na cama, já no avançado estado de decomposição e nesse período todo em que o corpo estava lá, o mesmo ali, o relato, acabou continuando dentro da residência como se nada tivesse acontecido enquanto tentava levantar dinheiro para fugir para o Paraguai, da onde ele esperava não ser localizado pela polícia, sim, que o corpo da mulher fosse localizado. Para a polícia, ele disse que ambos faziam uso de entorpecentes e agora esse inquérito policial que se iniciou ontem com o registro feito pela DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e agora será conduzido pela DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, vai fazer essa oitiva na tentativa de levantar as informações para fechar essa conclusão de inquérito, para saber de fato como se procedeu esse feminicídio. Se o paraguaio matou a esposa a sangue frio enquanto ela dormia, se foi durante uma discussão, como foi essa morte que chamou atenção pela crueldade e também pelo sangue frio, Ana? Que absurdo, hein, Alfredo? Que absurdo, que frieza deste homem, né? Por mais que ele tenha dito aí que tentou se defender, mas se fosse assim ele teria acionado a polícia, né? Olha, aconteceu algo. Não, dois dias o corpo ficou lá dentro da casa e só foi descoberto porque a mãe entrou em contato com outras pessoas e essa pessoa acabou denunciando na polícia. Se não fosse isso, ele teria fugido e o corpo estava lá. Então, falar que foi se defender, se ele foi se defender, ele teria que ter acionado, enfim, bombeiro, SAMU, né? Ter acionado os órgãos de segurança. Não, ficou bem quieto com o corpo dentro da casa durante dois dias. É, Ana, chama atenção porque ali eu que estava acompanhando a ocorrência, estava presente, conversei com ele, observei toda a situação, o corpo da vítima, dá para se perceber que é uma mulher de estrutura mediana, corpo magro. Então, para enfrentar um homem que trabalha de pedreiro, de estatura mediana e com corpo físico um pouco mais avantajado, seria impossível o mesmo acabar sendo ali vítima de uma lesão causada por ela. Facilmente uma pessoa que trabalha no serviço pesado consegue dominar uma mulher naquela estatura e dominado ali, pedir apoio para um vizinho, já que um das laterais não tinha muro, tinha uma cerca, pedir para chamar a polícia e assim o caso e parar na DEPAC e ambos responder ali, no máximo ali, por um desentendimento. Mas a pessoa matar a mulher esganada com as próprias mãos, enforcada, e depois dar essa versão de legítima defesa por se defender de uma tentativa de homicídio, chama atenção pela discrepância entre o porte físico dele com o da vítima, o jeito que a vítima foi localizada, a casa bastante bagunçada, não havia uma faca ali que pudesse comprovar que ele teria tentado se defender e para matar uma pessoa esganada, Ana, a pessoa precisa ter contato físico, precisa colocar as mãos no pescoço da vítima e para isso, possivelmente, ele correria o risco de levar uma facada se ela estivesse armada. Então, a versão que ele acabou passando chamou a atenção e, é claro, fez a polícia levantar várias suspeitas e assim abrir várias hipóteses a ser investigada, já que a versão não ficou muito conclusa para os policiais acreditar na qual foi dada. Agora, a polícia quer saber se a mulher foi morta em algum cômodo da casa, pega de surpresa e depois colocada na cama numa tentativa de ocultar o cadáver, se ela estava dormindo e ele aproveitou o momento para poder matá-la ou em outras circunstâncias a serem levantadas pela polícia. Mas, é claro, a polícia não acredita nessa versão repassada pelo paraguaio e a polícia trabalha agora na tentativa de esclarecer esse crime. Crime esse, Ana, que chamou a atenção porque, até então, os vizinhos estavam tranquilos, sem saber o que estava acontecendo. Muitos só ficaram sabendo do que estava acontecendo assim que colocaram o rosto para fora e viram as viaturas da polícia militar, da polícia civil e também da polícia científica e da funerária de plantão que foi lá fazer a remoção do corpo. Muitos acabaram ali até estranhando a situação porque momentos antes da polícia militar chegar e dar voz de prisão ao relato, vários tinham ali conversado com o paraguaio, conversado com ele, visto que estava tudo tranquilo, tudo normal e, de repente, viu que ele estava preso e acompanhando a perícia que estava fazendo o levantamento das informações. E o que chamou a atenção, Ana, além da sujeira no local, foram vários preservativos jogados no chão, no quintal, dentro da casa, além da sujeira que estava dentro, o que mostrava ali que a situação que o casal vivia era deplorável, Ana. Lamentável, né, Alfredo? E fica aí a ressalva, inclusive, para as mulheres, né? Não elevando o primeiro que encontra, enfim, para dentro de casa, três meses de relacionamento, olha o que aconteceu, né? Nada justifica jamais o que esse homem fez, mas fico alerta aí para as mulheres. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação e, claro, que a gente segue acompanhando este caso. Agora são sete horas e dois minutos, sete e dois, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações.